Deus nos convidou para sermos família nele. Nos chamou para que a nossa relação seja como o de irmãos, filhos de um pai por meio da aceitação de sua paternidade. Família que não se satisfaz no encontro pela manhã uma vez por semana, mas que espera ansiosa pela prosa longa em uma tarde tranquila. Ele nos chama porque entende, em toda sua sabedoria, que não há melhor lugar para estar do que em casa, seja debaixo da árvore ou no centro da cidade agitada. A verdadeira casa não é alvenaria. Casa é gente. Lar é a construção feita com nossos laços, fundamentada na ligação vertical com o pai. A Igreja Naspe nos convida para que no primeiro sábado de cada mês possamos nos reunir em família e lembrar o coração da importância de estar em casa. Sabe aquele almoço delicioso que junta todo mundo? Então, que tal um piquenique?